Some daqui, tá? Você tá gorda, bagaçada, horrorosa, vai, some daqui, pega tuas trouxas e some daqui, vai, vai, você não ouviu não, vai embora daqui, eu sou a mulher dele agora Alberto, você vai se arrepender de fazer isso comigo, tá? Você vai se arrepender de ter me trocado Você acha que eu vou me arrepender de trocar você por esse corpinho aqui? Olha você, tudo relaxado, bagaçada, some da minha vida Vai, vai embora daqui, vai, vai, anda, foi tarde Vai, vai, turbanca Ô Luana, ô Luana Oi amor, que que foi? Que gritaria é essa? Ô Luana, que negócio é esse aqui? Você usou o meu cartão? Olha essa fatura aqui, um absurdo, 5 mil reais Ai amor, esqueci de te falar, ó, comprei um iPhone pra mim Nossa Luana, mas como assim você vai e compra um iPhone sem falar comigo? Não é assim, tá? Eu tenho dinheiro pra pagar, mas a gente tem que ver como é que tá o orçamento Agora ainda mais um iPhone, você tinha um telefone novo, isso aí é desnecessário, Luana Ai amor, para de reclamar, eu comprei um iPhone porque todas as minhas amigas já tinham um iPhone e eu precisava de um E eu preciso te avisar que pra fatura do mês que vem eu comprei umas roupas, umas joias que eu vou ficar, ó, perfeito Ah Luana, peraí né? Aí não dá não, desse jeito não dá, tá gastando meu cartão? De jeito eu vou à falência Ai amor, para de reclamar, trabalha mais porque você me quis, agora você tem que me bancar, bancar os meus luxos Luana? Depois dessa eu vou até me trocar e trabalhar, tá? Eu não quero nem mais ficar te ouvindo, sabia? Tá bom amor, vai trabalhar, vai Mas cadê minhas camisas daqui? Não tem nada aqui Ô Luana! Ai meu Deus, o que que foi? Que gritaria é essa, amor? Gritaria é essa? Eu quero saber cadê minhas camisas aqui que eu usei a semana retrasada e não tá aqui passadinha pra mim ir pro meu trabalho Camisa? Que camisa? Não vi camisa nenhuma Como que você não viu, hã? Coloquei pra lavar, não fica a roupa suja Ah, não sei se é de roupa suja, mas eu não lavo roupa, ela estraga meu alongamento Como assim você não lava roupa que estraga alongamento, hã? Fala pra mim, é por isso que não tem nenhuma roupa limpa aqui, quem que lava roupa é você É, eu não lavo roupa, já deveria saber, até porque eu faço as minhas unhas, 150 reais o alongamento e eu não posso estragar minha unha Já até comprei roupas novas, que é pra eu poder não ter que lavar roupa Se vira, vem aí, o que que você faz? Contratar alguém? Não sei, mas eu não vou lavar Nossa, a Michelle não era assim não, tá? A Michelle cuidava muito bem dessa casa aqui, muito bem das minhas roupas Escuta aqui, eu não sou a Michelle, eu sou eu e você vai ter que me aceitar do jeito que eu sou Você não quis me trocar por ela? Agora aguenta O que que eu vou fazer, cara? Agora não tenho pra me trabalhar Nossa, que... Oi amor, é... Nossa, tô cansadérrimo Se tem alguma coisa pra vir comer, o que você fez pra janta hoje? Janta? Eu fazer janta? Não faço janta, você não vai pedir nada não pra gente comer? Mas Luana, já faz mais de 15 dias, você sabe o que é 15 dias comendo iFood, comendo lanche, comendo pizza? Não dá isso não Faz um arroz, um macarrão, um feijão, um bifezinho, sei lá, uma saladinha? Não, não dá, assim não vai dar não Assim não dá mesmo, eu não fiquei com você pra ficar limpando casa, lavando roupa, fazendo comida, contrata alguém, eu não vou fazer nada Quer saber de uma coisa? Pra mim acabou, tô cansado já, porque uma coisa que eu fiz, Luana, foi trocar você pela Michelle, tá? Soma da minha casa, vai Pega tuas coisinhas, tuas brujanguinhas e desaparece da minha casa E você quer saber de uma coisa? A melhor coisa que eu faço é ir embora daqui com meu iPhone novo Porque eu sou nova e bonita e eu mereço mais do que um velho, gordo, feio igual você O que foi, Alberto? O que você veio fazer aqui? Ah, amor, eu vim aqui pra te pedir perdão, olha, eu tô sentindo muito a tua falta, eu quero que você volte pra casa Eu nunca deveria ter trocado você pela Luana, amor, você é o amor da minha vida Ai, Alberto, então quer dizer que deu ruim lá com a sua novinha, corpinho, tudo em cima, né? Pelo jeito não deu em nada, né? Mas olha só, Alberto, deixa eu te falar, não tem mais volta, tá? Eu não vou voltar pra você não, tá? Olha tudo que você me fez, você me humilhou na frente daquela menina lá Você me jogou pra baixo, você me jogou no chão, Alberto, colocou as minhas malas pra fora Chutou, fez o que fez, agora simplesmente quer que eu volte? Não! Chutou, fez o que fez, agora eu vou voltar pra você Tchau, tchau, tchau